E no vídeo de hoje nós vamos fazer a trilha do Parque das Cachoeiras em Bonito que diz que é uma trilha incrível, cheio de cachoeiras e nós queremos conhecer. Bora! Que é o complexo do parque, tem restaurante, tem banheiro e daqui a pouco nós já vamos pegar a nossa trilha. Olha que linda a natureza que é espetacular. Oi! O nosso passeio dura aproximadamente três horas até aqui de volta. A mão vai com o bastão dele ali, encaixado. Começando a trilha, então, para conhecer as cachoeiras. Vamos lá! Agora essa van ali vai levar a gente até o começo da trilha e depois a caminhada mesmo. Início aqui da trilha. A van para aqui e a gente segue todo mundo a trilha por aqui. Vamos começar, então? Olha que massa, tu viu que tem tudo, tem uma tela embaixo. Sabe para quê, né? É, para evitar que ele tenha um bicho ali embaixo e suba para... Já pensou? Que show, né? Mostra os detalhes, né? O que será que é isso? Parece uma manguinha. É, não. Bem pequenininho. Deixa eu dar um... Não sei porque aqui é bonitinho, né? O que será isso? Não sabemos. Ele tá lá na frente, ele deve saber. É. Se a gente for por último... Nossa, é uma lagoa azul mesmo. Murici ou Buriti? Depois a gente descobre e coloca o nome aqui. A trilha é bem fácil, pouca parte de terra, sim. A maior parte é no tablado de madeira. Então, é super tranquila a trilha. Nada demais. O que é isso? Avenca. Porque a avenca é gigante, olha. Nossa, aham. Coisa mais linda. Isso sim, é uma trilha de verdade. Essa aqui é a primeira cachoeira da trilha, cachoeira da gruta. Olha que linda. Aí nós vamos seguir um pouquinho a frente aqui da trilha dessa cachoeira, que ele disse que tem uma árvore ali, espetacular, e vai mostrar pra nós. Uh, olha as raízes dela. Ah, nossa. Meu chapéu, Dudu, o que é isso? Que coisa mais linda. Olha, olha que lindo que é. O calcário lá descendo, olha. Aham, igual das cavernas. Meu Deus, é muito linda. Essa água deve estar igual um picolé. Não. Tem uma escadinha pra descer. Vai encarar, Dudu? Bom, mas não tem tudo a primeira. Pois é. Eu vou caminhar pra ela imaginar que está. Molhado, né? Olha isso. Nossa, olha essa água. Isso sim é um aquário natural. Nossa. Isso é uma nascente, tá? Ah, é uma nascente? Que coisa mais linda. Ai, que lindo. Claro, porque é uma abertadora, né? E o cara ali, a água, a pedra azul, cara. Isso é um aquário natural. É, um aquário. Não sei nem onde é que eu larguei minha mochila. Aqui tem mais, Brasil. Aqui tem mais. Isso é um espetáculo. Uh, meu Deus, o que é isso? Estamos recém na primeira cachoeira. Imagina o que nos espera. Simplesmente incrível. E ela é carnívoro, a curia? É, olha o que o Dudu achou. Ai, é carnívoro. É, quando ela tem esse... Levanta ela aí que eu vou curar. Quando ela tem esse bojo assim, ó, é pra entrar os animais ali. Ai, que legal. E massa, né? Olha só. Lindo, né? Lindo. Ah, bacuri. Ai. Quase caí. Ah, isso ali é bacuri. É diferente daquela. Ó, quem incomodar, a gente deixa uma hora aqui dentro, né? Isso ali, né? É, a salinha do pensamento. A cachoeira do sol. A salinha do pensamento. Olha só, gente. Ao longo do percurso, nós vamos passar por casinhas como essa. Isso é só pra guardar ferramenta e material de manutenção, tá vendo? Não serve de socorro, não. Nossa! 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 Olha isso! Olha os peixinhos. Aham. Essa aqui, então, é a cachoeira do sol. E tem esse piscinão aqui pro povo se banhar. É lindo demais. Espetáculo. Ó, o Dudu criou coragem e vai entrar. Eu não. Por enquanto, não. Gelada, Dudu? Gelada? Gelada, Dudu? Ele falou que tá geladinha porque tá parecendo que saiu de um freezer. Coragem, Dudu. Meu Deus, foi. Delícia! Delícia! Tomei banho. Ai, que maravilha! Quando a gente entra, a água tá bem fria. Mas agora tá bem tranquilo. Achei que eu ia morrer congelada, mas não. Meu Deus, é muito lindo. É muito maravilhoso. Só gratidão, só gratidão. Eu vou seguir a trilha, então. Não vou nem colocar chinelo. Vou ficar assim. Chinelo não, né? Tênis. Eu fiquei de tênis e poderia ter vindo de chinelo. Não vou nem colocar. Vamos ficar assim. Tá na próxima já, ó. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum. Vamos para a próxima cachoeira. Tchum. Nossa, olha essa agora. Olha essa. Uh! Meu Deus. Essa é a quarta cachoeira. Isso aqui escorrega. Meu Deus. Olha ali para pular, Deda. Cachoeira do salto. Ai, que lindo. Jesus. Dudu, vai pular. Vai, Dudu. Vai. Pega a câmera. Uh! Topzera. E aí, Dudu, que tal? Que tal? O que está achando? Tem gente que tem dúvida se existe o paraíso, né? Meu Deus, cheguei a cansar. Cansou, mas vocês não viram, eu não consegui filmar. É, pulou lá de cima, ó. Não pulei, não. Pulou lá, mostra pra eles, ó. Lá de cima, lá. Pulou sim. Depois eles vão ver tu pulando. O Dudu pulou, é ou não? Ai, muito bom. Gente, isso aí. Eu acho que sim. 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 E agora vamos para a última cachoeira. Não a cor dessa água, né? Como é que é o nome disso? Já esqueci. Bacuri. Bacuri ou Bacuru? Nem tem Bacuru. Ai, olha essa água, meu Deus do céu. Aqui é uma jiboia natural. O que é um interestedinho. Upload. O que é isso? Essa foi a minha favorita, que lindo! Achei, 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 achei! Essa aqui é a última Cachoeira da Brilha, o Dudu já está ali, essa é bem rasinha ali da fé, não precisa de colete, nossa lindo demais, impressionante, vou entrar também. Olha a água aí, essa aqui está geladinha, né? Essa está bem geladinha, aqui não tem peixe, né Dudu? Ali tem o vapor, aquele que veio aqui da água, bem geladinha, ah sim, essa aqui não era a última Cachoeira, agora que nós vamos ir para a última. Tem tanta Cachoeira que eu até me perdi na escola. Legal, né? Durante todo o trajeto a gente vai costeando o Rio Mimoso, é mimoso demais mesmo. Essa trilha é mágica, mágica, é simplesmente sem palavras, espetacular, nunca tinha feito nada igual em toda a minha vida e ainda tem a última Cachoeira que nós estamos indo para falar agora. Uh! Um ou! Incrível! Nossa! linda! Essa é a última! Ai que legal, o Deque é de coração! e o povo já fica enlouquecido na Cachoeira do Amor e os peixes de formato de coração tem um do lado esquerdo aqui no centro e mais pra se ver está outro vou passar para fazer uma foto, para dar um tibom, para dar uma matazinha uma barreira natural de insetos, peixes e vizinhos da fracinho eles chegam até aqui e depois vão ter que ir embora de novo para se apropriar em outro lugar nossa, já vi os peixes, já vi os peixes olha ali a filha para o toa, meu Deus ali tem um dourado tem lá ai, tudo bom olha que fofo de bom, né? Roberto, não se acertar, não se acertar, não se acertar eu te acertar não se acertar, não se acertar aqui tem um ventinho da cachoeira espetacular olha olha nossa uau uau isso eu queria ver uau vai pular pegou meu Deus do céu que legal agora o gubou vai alimentar os peixes uau que chão, cara meu Deus do céu muito chão ele vai ficar parado no ar olha o avião, olha o avião olha o avião o avião vai ficar pequeno olha o avião olha o avião olha o avião olha o avião ai, eu acho que o avião é pequeno olha o avião uau que fofo, velho ela fica muito mais os peixes vêm até aqui e depois eles não conseguem subir porque a cachoeira é muito alta e tem aquela brumazinha que vem da cachoeira que demais, que demais incrível incrível e essa é a última cachoeira vamos nos despedindo aqui desse lugar incrível, maravilhoso estou apaixonada, será que não dá pra ficar aqui pra sempre? e esse aqui é o restaurante o bifeu, o Dudu já fez ali o pratinho dele aqui é a parte do restaurante, aqui tem as mesas e ali já fica a piscina, depois eu vou mostrar pra vocês, aqui ó tem muito tipo de comida essa banana real aqui que eu peguei para experimentar aqui tem as saladas ali a sobremesa costelinha de pacu é muito bom nós já provamos esse tutu de feijão aqui também eu peguei, ai não peguei farofa pantaneira, meu Deus, tem que voltar e agora vamos comer que eu estou com fome aquela parte lá da cachoeira é a parte que a gente viu lá de cima aqui a parte da piscina lá tem um quiosque por redes pra descansar vou subir lá pra ver aqui a piscina com borda infinita ó lá em cima tem um redário vamos ver tá lotado é um redário mas está lotado que incrível incrível e o nosso vídeo vai ficando por aqui esse passeio foi incrível espero que vocês tenham gostado galera cada lugar aqui bonito é especial tem a sua peculiaridade a sua particularidade é um lugar diferente do outro vocês tem que vir pra cá é muito especial eu estou indo embora assim ó com muitos sonhos realizados mais uma vez com vontade de voltar já tchau Dedo tchau galera toca aqui valeu quem gostou deixa aquele like se inscreve no canal e compartilha aí pro povo ver essa maravilha que tem por aqui tá bom tamo junto tchau